Fala, Tanquinho e Tanquinha! Guilherme falando aqui e já faço desculpas de antemão caso tenha algum barulho aqui no áudio. Acontece que eu tô caminhando. Foi o momento que eu encontrei pra mandar essa mensagem pra vocês, porque aqui do nosso lado, tanto eu quanto o Rony, a gente tem trabalhado muito, muito, inclusive de sábado, como é hoje. Aqui no Porto são quase 7 horas da noite. Foi mais um dia intenso de trabalho, teve algumas gravações, teve alguns outros trabalhos aí escritos que fazem parte de um projeto que a gente, por enquanto, não tá revelando. É secreto. Mas eu quis mandar essa mensagem pra vocês justamente pra não passar em branco aqui o dia. A gente gosta tanto desse contato e geralmente no final de semana é quando a gente tem a oportunidade de parar e mandar um áudio mais caprichado pra vocês. Mas, se você for rolando o grupo aqui pra cima, tem vários, inclusive vários inspirados por episódios de Seinfeld, que eu adoro assistir ao final de semana. Mas o ponto não é esse. O ponto é que como é que você faz pra ficar motivado pra trabalhar, no nosso caso, né, mesmo no final de semana? Como é saudável, tudo bem, já virou um hábito pra gente. Mas trabalhar sábado o dia todo, não necessariamente. Então, como é que a gente fica motivado pra isso, né? E o que isso tem a ver com você? Como é que você fica motivado pra manter a alimentação correta, praticar jejum intermitente, cuidar de você, mesmo quando tá com preguiça, mesmo quando as pressões externas chamam pra fazer outras coisas. Tomar uma cervejinha, comer um macarrão, uma pizza, etc. E não tem nenhum problema você fazer isso às vezes, assim como não tem nenhum problema você descansar. Não é pra trabalhar o tempo todo e nem é necessário seguir uma alimentação estrita o tempo todo. Mas é importante reconhecer que, se você quiser ter resultados em alguma coisa, seja na alimentação saudável, seja no trabalho, em qualquer coisa, né? Alguma coisa que você queira aprender, você precisa se dedicar. E qual que é uma coisa que deixa muito claro, assim, que ajuda a gente nesses momentos que a gente tá sendo tentado, digamos assim. Em que o canto da sereia parece chamar mais forte. Geralmente, uma coisa que funciona bastante pra mim e pra vários de nossos alunos e alunas, é você ter uma noção muito clara do porquê que você tá fazendo tal ato. Então, meu grande desejo num dia de sol, num sábado, não é ficar em casa enfurnado, trabalhando. Mas por que que eu faço isso? Porque tem um projeto que a gente tá trabalhando e a gente quer muito ver esse projeto concluído. A gente tá se dedicando bastante, tá ficando bem feliz com os resultados, mas ainda tem muita coisa pra ser feita. Então, a gente quer ver a conclusão disso. A gente sabe que, assim que estiver finalizado, vai poder ajudar várias pessoas. Tá ficando feito tudo no capricho e a gente quer ver isso feito. Então, tem uma meta, a gente tem um objetivo, não tem um porquê. A gente tá trabalhando em casa só por isso, só porque é a única coisa que a gente sabe fazer. E o mesmo vale pra sua alimentação. Você não vai se alimentar direito só porque sim. Você pode, claro, mas é legal pensar em porquê. É legal você, claro, se alimentar direito por hábito, sem ter que pensar muito. Mas naqueles momentos que a dúvida surge, que você começa, talvez até se questionar. Fala, por que que eu tô fazendo tudo isso? A vida é curta, tem que aproveitar. Se isso acontece muitas vezes em seguida, lembra você mesmo. Por que que eu tô fazendo isso? É pra emagrecer? Pode ser. É pra ser mais saudável? Pode ser, mas vamos tentar ser mais preciso. O que que você vai fazer quando você estiver saudável? O que que é ser saudável? Cara, você acordar de manhã e não ter dificuldade pra se levantar. Você pode, por exemplo, pessoas que às vezes tem que excluir o glúten da alimentação por causa de alguma sensibilidade. Elas podem, pode ser difícil pra elas. Porque elas gostam das comidas com glúten. Mas o que que é mais difícil? Isso ou todo dia ter dor de cabeça, dor articular e alergia, diarreia, mal-estar por causa que tá comendo glúten? Pode ser ser saudável. Mas o que que é ser saudável? É meio impreciso. Pode ser, cara, eu quero perder 20 quilos, melhorar minha saúde cardíaca, que o médico avisou, porque eu quero ver meus filhos crescerem. Eu quero estar bem. Eu quero poder ir na praia com eles, acompanhar eles, dar conta do ritmo. Então são vários porquês que podem ser. Cada pessoa vai ter o seu. Mas o importante é reconhecer que existe isso. e que é importante. Então na dúvida, quando você tiver um momento aí de tentação, quando tudo parecer conspirar contra você, lembra do seu porquê. E melhor do que só lembrar nesse momento, quando você tiver um tempinho hoje, se possível até agora, né? Se você pode parar e escutar esse áudio, simplesmente para, vai uns 5 minutos num lugar silencioso e pensa, por quê? O que que você quer? Comece a escrever. Não se preocupa com o que tá escrito, não edita, só escreve tudo que vem na sua mente. Depois, você olha de novo e vê qual dessas coisas ou quais são mais fortes pra você. Mas o importante é você entender o que que você faz, as coisas que você faz. Pode ser pra se sentir bem, pode ser pra se sentir mais bonita, pode ser pra ser mais saudável, pra ver se as filhas crescerem, pode ser pra levar elogio do seu médico, do seu parceiro, da sua parceira, pode ser o que for, mas saiba o que é, pra você sempre lembrar disso quando precisar. Tá bem? Esse foi o recadinho de hoje. Espero que você esteja bem e que sempre se lembre do porquê, que sempre vale a pena cuidar de você. Forte abraço do Sr. Tanquinho. E aí E aí E aí